Vamos imaginar que toda a carga ambiental, todos os impactos ambientais, sinônimo, todo o consumo de recursos naturais no planeta, num dado período, fique neste saco. O raciocínio que a gente vem desenvolvendo é o seguinte, toda esta carga ambiental, todos esses impactos, eles estão associados aos produtos, de tal maneira que a soma de todas as cargas ambientais de todos os produtos é a carga ambiental total. Nenhuma migalha de uma carga ambiental pertencerá a mais do que um produto. Ora, para, por exemplo, entre outras finalidades, para atender o que a UNEP colocou, eu preciso calcular a carga ambiental de cada produto. Como calcular? Então, aí vem a tal da ACV. Bom, eu, eu, Vânia, não está ninguém ouvindo. Então, a ideia minha aqui, dado que nós conversamos o tempo, era parar aqui, não entrar em ACV. Teria um imenso prazer em voltar aqui, desde que logisticamente você arrume um horário, um horário adequado que eu possa parar em Rio Claro ou Limeira, mas para voltar e falar sobre ACV. Mas aqui é indicador de sustentabilidade. Como eu disse, o arquivo que eu tinha preparado para cá não veio. Então, agora eu vou no GOGÓ. A ACV, então, é uma ferramenta da gestão ambiental que permite calcular todos os impactos ambientais potenciais associados a um produto. Todos é todos. A conotação de indicador, vamos lá, agora a capacidade de abstração, que não tem mais PowerPoint. Indicador de sustentabilidade. Mede consumo de recurso natural. Estamos falando do indicador de sustentabilidade ambiental. Mede, portanto, o efetivo consumo de recurso natural. Existem, como eu disse, vários indicadores de sustentabilidade. As pegadas. Pegada de carbono. Pegada de água. Pegada ecológica. Alex, aquele lá dos relatórios de sustentabilidade, como é que chama? Easy. Elaborar o relatório de sustentabilidade que tem que pôr determinados indicadores. Então, a nossa, a tese que nós estamos colocando para a comunidade. Indicador de sustentabilidade. Quantitativo de sustentabilidade. Primeiro, mede consumo de recurso natural. Portanto, a rigor, ele é do produto. Vamos imaginar o mundo ideal. Nós temos um grande banco de dados lá na Alemanha, se me permite. Banco de dados com a CV de todos os produtos consumidos no planeta. Qualquer um de vocês que me pedir para calcular um indicador ambiental, eu vou lá e recorto pedaços desse estudo e monto o indicador que vocês quiserem. Pegada de carbono. O que é? É um indicador que indica as emissões de gás de efeito estufa. Em geral, é de produto. Mas eu posso fazer de país, eu posso fazer de região, eu posso fazer de uma organização, de uma empresa, de uma indústria. Como? Eu vou lá e recorto. Não sei se alguém tem familiaridade com esse negócio que o Alex falou, relatório de sustentabilidade. Não é muito nem a praia, mas essa organização estabelece o reino. E as empresas estão fazendo muito isso. E esse relatório tem lá um capítulo, eu acho, que cuida da famigerada emissão de carbono. Então, ela fala, no seu relatório você pode pôr, tem três escopos. O cara escolhe um, dois ou três, ou os três ou dois. O escopo um parece que são as emissões de carbono diretas da atividade da empresa. O escopo dois põe as emissões de carbono decorrentes do que a empresa importa. Por exemplo, a energia que a empresa compra para usar, ela emitiu carbono. Vem para o escopo dois. O escopo três, não sei bem o que é, mas seriam emissões indiretas. Nas palestras que eu ouço, por duas vezes o cara deu um exemplo. O presidente da empresa vai para Brasília para negociar lá. Atividade da empresa. A emissão de carbono dessa viagem é escopo três. Pô, cara, e por que você diz que isso aí você tira da ACV? Tira. Se eu fiz o estudo de ACV completo, vamos dizer, um produto dessa empresa que o presidente viajou, eu levei em conta a viagem dele. Porque eu tenho que identificar todas as ações antrópicas associadas ao produto. Ele viajou por conta daquele produto. Portanto, não é pretensão, mas eu acho que é lógico que até ter esse banco de dados, a coisa vai dar. Mas a ACV tem uma série de limitações. Mas isto deve ser um desafio para nós, principalmente para a academia, aprimorar. E não pôr de lá. Porque, gente, se puser de lá, é o famoso ruim com ela. Impossível sem ela. Hoje, nós não vivemos sem ela. Eu vou... Não, não vou. A gente fala em rotulagem ambiental. Ah, não, foi hoje de manhã. Rotulagem ambiental. Cresce no planeta a tendência a incluir no rótulo dos produtos. Hoje, você tem muito produto aí. Quanto que tem de caloria? Pô, isso é chantagem, né? Pega uma barra de chocolate, 650 calorias um quadradinho. Ah, pô. Bom, a composição, a tendência de colocar informações ambientais. 100 gramas desse produto emitiu tanto de carbono, consumiu tanto de energia, consumiu tanto de água, emitiu tanto de resíduo. Por aí afora. Tudo com base na ACV. Portanto, a nossa ideia, em suma, é esta. Só fechando. Sustentabilidade, base no recurso natural. Recurso natural, produto, produto, impacto ambiental. Agora, a forma de calcular o indicador depende do interesse de cada um. Das conveniências de cada um. Ficou meio meia boca, mas acho que era isso. Aí depois a gente pode, vamos dialogar, tá bom? Me desculpe esse fechamento inadequado, mas... Bom, o arquivo fica aqui à sua disposição. E lá no final tem as coordenadas. Tá, então, aí a gente tem o e-mail, tem o telefone lá do nosso grupo. Bom, aí vale um comercialzinho. Que é o seguinte. Bom, a ACV é uma coisa que veio para ficar, até no Brasil. E tem um problema. Aparentemente, quando você ouve falar em ACV, parece que é muito fácil fazer. E uma das razões é o que eu chamo os marditos softwares. Não dá para fazer ACV sem o apoio de um software. E os softwares confirmam essa ideia de que é fácil fazer. Eles são muito amigáveis e têm um tutorial muito bom. Então, você compra o software, instala e fala, segue o tutorial. Bu, 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 aperta o botão, sai o resultado. Opa, sei fazer ACV. Então, por isso, para mim, é mardito. Nós temos lá no nosso laboratório os quatro principais. Dois alemães. Dois. Lá de Hamburgo, Ave Maria. Humberto. Humberto e o Gabi. Então, nós temos. Eu não sei, faço questão de não saber usar nenhum. Porque isto me dá mais flexibilidade para quando os meninos me trazem o resultado. Pô, da onde saiu este número? Bom, veja bem. Quando começa com veja bem, a coisa não vai prestar. Da onde saiu? Ah, foi o Gabi que fez. Então, chama o Gabi para responder. Ou seja, o que a gente precisa saber é o que o software faz com o número que a gente alimenta. Então, aqueles de vocês que forem, eventualmente, fazer, mas mesmo que não vão fazer, que vão encomendar para alguém fazer, precisa ter o conceito. É comum o pessoal ligar lá para o nosso laboratório. Professor, vamos começar a fazer ACV? Que software que eu compro? O Gabi ou o Cimapro? Bom, a resposta é recorrente. Quando sou eu que atendo. Quando eles atendem, eles... A resposta é eu. Você tem que comprar um software que te permita entender o conceito de ACV. Ah, e qual é? Não tem. Não tem. Precisa conhecer, ouvir, ler, fazer na unha. E aí você vai ter condição de fazer o software. Bom, neste contexto, aqui no Brasil, ACV está entrando e está começando a aparecer consultor vendendo serviço. Agora, é uma ferramenta. É complexa, gente. Não é simples. O estudo bem feito é complicado. Mas é muito mais complicado avaliar, por exemplo, avaliar a qualidade do estudo. Então, a Associação Brasileira de Ciclo de Vida, que existe, ela está, vai lançar, está em aprovação no Inmetro. Nós pedimos o nosso credenciamento, ou seja, a Associação vai ser uma instituição credenciada a acreditar profissionais de ACV. Não é obrigatório, mas aqueles que a Associação acreditava, bom, este cara sabe fazer. Se ele vai fazer honestamente ou não, isso não há. Ele vai assinar um termo, um compromisso de ética. Bom, mas por quê? Porque a preocupação é essa. Agora, está faltando gente para fazer bem feito. Com muita frequência, eles me pedem, por conta da Associação, indicação. E tem pouca gente que faz bem feito. Então, aqui é um convite, aqueles de vocês que têm horas de lazer disponíveis, começar a se dedicar. Quem quiser nos dar o prazer de visitar para conversar, nós estamos lá. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado.